Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Lima, sou cirurgião de coluna aqui de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica. Então, o robô, ele aumenta muito a precisão. Com isso, o resultado se torna melhor e a recuperação do paciente também se torna mais rápida. Então, ele volta às suas atividades de uma forma mais rápida. Como que tudo isso funciona? Na verdade, o robô, ele é um braço robótico com autonomia. Então, ele precisa de um cirurgião de coluna para manusear e dar umas pequenas coordenadas já previamente feitas e planejadas. Com isso, o robô, ele coleta todas essas informações e consegue executar a cirurgia de uma forma precisa e com a autonomia que ele já tem. Então, aqui vocês podem ver que o robô é exatamente isso aqui. Ele é acoplado à mesa cirúrgica e ele funciona como mais um integrante, mais um colega durante a cirurgia. Todos os pacientes que tenham problema de coluna, eles podem, eles são aptos a ser operados por essa tecnologia. Então, o robô, ele envolve muitas coisas. Ele envolve um sistema de imagem captado durante o intraoperatório. Ele pega essas imagens, compila no software próprio dele, onde ele consegue ver detalhe por detalhe da coluna. Então, ele te enxerga totalmente através de um sistema. E com isso, ele consegue te dar toda a precisão de posicionamento, tamanho de material, tamanho de implante, que você precisa executar durante a cirurgia. E qual a real vantagem de tudo isso? Por exemplo, se eu vou fazer uma cirurgia convencional, eu preciso fazer uma incisão grande. Eu preciso fazer uma incisão que eu vou ter muita lesão muscular, para que eu consiga acessar um ponto específico na coluna do paciente. E o robô, ele te dá tudo isso sem precisar fazer uma incisão. Ele te dá toda essa projeção, um ponto específico que você precisa acessar ou precisa fazer alguma coisa. Depois desse ponto, você pode fazer um corte de mais ou menos 2, 3 centímetros na pele, que você já tem todo o trajeto feito. Para você utilizar essa tecnologia, você precisa fazer um curso de formação. A Brine Lab, ela tem uma academia que ela forma cirurgiões que são aptos a utilizar essa tecnologia. Por exemplo, antes de eu utilizar essa tecnologia robótica, eu fiz um treinamento nos Estados Unidos. Eu fui para a Alemanha para conhecer e também fazer um treinamento, para depois colocar na prática. Mas hoje, aqui em Brasília, a gente já tem esse centro de formação, que é vinculado ao Hospital Santa Lúcia e a Brine Lab, onde ela pega os cirurgiões de coluna e capacita para que possam utilizar toda essa tecnologia. Então, Brasília se tornou a capital do Brasil em relação à cirurgia robótica da coluna. Hoje, junto com o Grupo Santa, foi possível tornar esse sonho realidade. Tudo que se era necessário buscar fora, nos Estados Unidos ou na Europa, tecnologias, uma cirurgia, hoje é disponível aqui em Brasília. Então, junto com o Grupo Santa, que trouxe essa tecnologia, a Brine Lab que ofereceu e a equipe médica, eu, o Dr. Luciano Ferrer, Luciana Ferrer, tornamos esse sonho realidade. Então, a gente consegue disponibilizar para os pacientes aqui da nossa capital, Brasília, e também para todo o Brasil, toda essa alta tecnologia e sofisticação para os pacientes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL